1. Amostragem técnica de seleção em que, de um dado conjunto de documentos, documentos elegem-se um subconjunto representativo do todo. 1. Amostragem técnica de seleção em que, de um dado conjunto de documentos, documentos elegem-se um subconjunto representativo do todo. 2. Atividade fim e atividade desenvolvida em decorrência da finalidade de uma instituição. Também chamada atividade finalística. 3. Atividade meio-atividade que dá apoio à consecução das atividades fim de atividades fim em uma instituição. Também chamada atividade mantenedora. 4. Ciclo vital de documentos. Sucessivas fases porque passam os documentos de um documentos arquivo 1 ou arquivo 1, da arquivo 1 sua produção à guarda permanente ou eliminação. 5. Classificação 1. Organização dos documentos de um documentos arquivo 1, arquivo 1 ou arquivo 1 coleção, de coleção acordo com um plano de classificação, classificação código de classificação código de classificação ou código de classificação quadro de arranjo. Quadro de arranjo 2. Análise e identificação do conteúdo de documentos. Documentos seleção da categoria de assuntos sob a qual sejam recuperados, podendo-se lhes atribuir códigos. Códigos 3. Atribuição a documentos, ou as documentos informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme legislação específica. Também chamada classificação de segurança. Ver também desclassificação, fixação documento classificado e documento classificado documento sigilo 6. Datas limite elemento de identificação cronológica, em que são indicados o início e o término do período de imunidade de descrição. 7. Edital de ciência de eliminação ato publicado em periódicos oficiais que tem por objetivo anunciar e tornar pública a eliminação. 8. Eliminação destruição de documentos que, na avaliação, avaliação foram considerados sem valor permanente. Valor permanente também chamada expurgo de documentos. 9. Espécie documental divisão de gênero documental. Gênero documental que reúne gênero documental. Tipos documentais por seu tipos documentais. Formato. Formato são exemplos de espécies documentais. Ata, carta, decreto, disco, filme 2, filme 2, filme 2, folheto, folheto, fotografia, fotografia memorando, ofício, planta, planta relatório. 10. Lista de eliminação. Relação de documentos. Documentos cuja eliminação foi eliminação autorizada por autoridade competente. Também chamada a lista de eliminação. 11. Prazo de precaução 12. Prazo de prescrição 13. Recolhimento 1. Entrada de documentos públicos em arquivos permanentes 2. Arquivos permanentes 2. Arquivos permanentes 2. Com competência formalmente estabelecida. 2. Operação pela qual um conjunto de documentos. Documentos passa do arquivo intermediário 2. Arquivo intermediário 2. Para o arquivo permanente 2. Arquivo permanente 2. 14. Seleção-separação dos documentos de documentos valor permanente e valor permanente daqueles passíveis de eliminação, eliminação mediante critérios e técnicas previamente estabelecidos em tabela de temporalidade. 15. Tabela de temporalidade e instrumento de destinação, destinação aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, transferência-recolhimento, recolhimento-descarte ou descarte-eliminação de eliminação-documentos. 16. Termo de eliminação e instrumento do qual consta o registro de informações e informações sobre documentos eliminados após terem cumprido o prazo de guarda. 17. Transferência-passagem de documentos do documentos Arquivo Corrente 2. Arquivo Corrente 2. Para o Arquivo Corrente 2. Arquivo Intermediário 2. Arquivo Intermediário 2. 18. Valor primário e valor atribuído a documento em documento função do interesse que possa ter para entidade produtora, entidade produtora levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. 19. Valor secundário. Valor atribuído a um documento em fudocumento função do interesse que possa ter para entidade produtora e produtora outros usuários, usuários tendem vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. 20. Valor técnico-científico. Precaução. Intervalo de tempo durante o qual o poder público, as empresas ou qualquer interessado guarda o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para a guarda definitiva e o arquivo permanente. Prescrição. Intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer interessado, pode invocar a tutela do poder judiciário para fazer valer direito o seu que entenda violado. O que é 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 o que